E aí, pessoal! Aqui é a Letys Linhares e hoje o nosso vídeo é sobre a estampa Vichy. Nós vamos fazer alguns looks aqui pra vocês com essa estampa que veio muito forte no verão passado e tá de volta aí com tudo. Eu tenho que confessar que a primeira vez que eu vi algumas roupas com essa estampa vestir, eu torci um pouquinho o nariz pra ela. Achei assim com cara de restaurante italiano. E realmente ela tem aquela carinha de mesa de restaurante italiano, mas hoje em dia eu acho ela super fofa, acho ela linda. Não uso muito pro trabalho, uso mais em ocasiões mais informais. Então, pra você que tá procurando aí uma roupa com uma estampa diferente, o Vichy é uma ótima opção. Então, vamos dar uma olhadinha nos looks? Fica de olho aí que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, a nossa primeira opção de look vai ser um look bem formal, com short e uma camisetinha Vichy vermelha. Esse short, ele é mais larguinho que eu gosto de usar, depois dos 40 principalmente, que eu comecei a usar uns shortinhos assim mais larguinhos, que eu acho que fica melhor em mim. Mas vai de você, da sua idade, do que você gosta de vestir, você escolhe aí. Então, essa blusa, ela é tipo uma batinha, tá vendo? Ela é mais larguinha. Então, como é que eu posso usar? Eu posso enfiar ela aqui no short. Ó, esse short tem um lacinho, que aí eu mostro o detalhe do short. Ou eu posso, como eu vou usar aqui nesse caso, deixar ela soltinha, que eu quero bem formal mesmo. Aí, eu escondo o lacinho aqui, ó, só pra não ficar ele aparecendo aqui por baixo, que fica feio. Então, eu escondo ele aqui dentro do short e uso a batinha solta assim mesmo. Eu vou manter os acessórios que eu tava usando, que eu acho que combinou. Que foi uma argola prateada e um anel maior prateado também. Aí, pra compor esse look, eu vou usar uma anabela. Porque eu gosto sempre de dar, mesmo nos looks assim mais casuais, eu gosto de dar um tchanzinho no look. Se você preferir, quiser uma coisa bem confortável, você poderia colocar uma sandália abaixo, uma rasteira, ou até um tênis e ia ficar bonitinho aqui. E esse, então, é o nosso primeiro look. Gente, simples assim. Um short, uma camisetinha, brincos, porque como a golinha dessa camiseta, ela é altinha, eu acho mais legal usar com brinco do que colocar um colarzinho aqui no caso. Pra dar um ar ainda mais de verão, eu ainda usaria com uma bolsinha de palha, uma bolsinha de cesto, assim como essa. Olha como ela é bonitinha. Muito fofa, né? E aí, eu usaria com uma bolsinha assim, pra dar um charmezinho. Então, eu usaria esse look pra uma ocasião bem informal, como um churrasco na casa de um amigo, ou um almoço no lugar bem informal, aberto, com jardim, ou num barzinho. E eu acho que combina bem a bolsinha. E se você não gostar de nada tão informal assim, você pode usar uma bolsa nude aqui, uma outra bolsa um pouquinho menos informal que a bolsinha de palha. Mas também, se você estiver num local de praia ou na beirada de uma piscina, eu acho que esse look fica muito legal. E aí, os sapatos você pode ir alternando. Se for um lugar muito informal pra uma anabela, você põe uma rasteira, você põe um tenizinho, se precisar de mais conforto, que também fica muito bem aqui. Tchau, tchau. Então, pro nosso segundo look, eu vou usar essa camisetinha, é um vichy menorzinho, laranja. Deixa eu chegar pertinho aqui pra vocês verem como ele é. É um tom vichy menorzinho e num tom laranja. É um modelinho relativamente parecido com aquele último, só que ele não é tão batinho, ele é mais retinho. E eu vou usar ele com essa calça de linho pra fazer um look um pouquinho mais arrumado, apesar da estampa eu achar que ela é um pouquinho mais casual. Mas só pra dar uma opção pra vocês aí do look um pouquinho mais arrumadinho com a estampa vichy, coloquei com essa calça de linho nude. E eu tô colocando uma sandália dessas. Eu gosto muito desse tipo de sandália, que fica assim só os dedinhos aparecendo. Gosto muito desse tipo de sandália pra usar com calça. Também optei por alguns acessórios prateados, porque a blusa tem um botãozinho prateado aqui, então eu vou manter. Ó, então pra vocês verem de pertinho o que eu tô falando, então é uma argolinha pequena e uma argolinha grande, mas as duas são iguaizinhas. Aí coloquei um mix de pulseirinhas assim, com umas medalhas e um anel de dedo aqui. Esse anel eu uso muito ele assim no dedão também. Ó, fica bem legal. Vou até deixar assim. E esse então foi o nosso segundo look, que é uma opção que você pode usar numa ocasião até pro trabalho, dependendo da formalidade aí que você tem que usar no seu ambiente de trabalho. Então aqui eu vou combinar, só pra manter os tons assim terrosos, eu vou combinar com essa blu bolsa. Ela é um nude mais escuro, assim, mais marrom, que eu acho que ela combina bem pra fazer um look assim um pouquinho mais arrumadinho do que aquele último que a gente fez, que era bem formal. Então aqui eu vou combinar com essa blu bolsa. Então, o nosso terceiro look vai ser uma sainha de fichê azul e um bode. Essa blusa aqui parece uma blusa, mas na verdade ele é um bodezinho, ele prende aqui pra vocês verem que bode não é só aquela coisa de lacra colante, pode ter um bode assim com cara de blusa. E ele é ótimo, principalmente quando você quer usar pra dentro de calça ou de saia, porque ele não fica saindo, sabe, você levanta o braço e ele fica direitinho no lugar. Essa minha sainha tem uma amarração aqui na frente. Então eu vou fazer essa amarraçãozinha aqui com ela. E aí, agora, eu também vou colocar alguns acessórios. Vou colocar um colarzinho, que eu acho que fica muito legal com esse tipo de roupa. Um colarzinho compridinho, assim, fininho. Eu tô gostando muito de bijuterias um pouco mais delicadas ultimamente. Então eu acho que esse tipo de colar fica bem simpaticozinho aqui. Só tem que tomar um cuidado que se esse lacinho for muito em cima, pra não ficar embolando. Mas aqui no meu caso, o lacinho é mais embaixo, então eu acho que dá pra usar. Se você não gostar de colar tão comprido, você pode usar um mais curtinho assim. Mas eu gosto, então vou usar com esse aqui mesmo. E aí aqui, eu ainda vou colocar, eu vou fazer um look um pouquinho mais arrumadinho. Então eu vou colocar com esse pitú aqui, que é esse tipo de sapato, que a gente chama de pitú. Porque ele parece um escarpão, mas ele tem um aberto aqui na frente. Não chega a ser uma sandália. Tá vendo? É um sapato bem fechado. Só que ele tem abertura nos dedos aqui. Então eu vou acrescentar aqui um anel. Só pra mudar um pouquinho, eu vou botar esse aqui. Tem uma pedrinha branca. E não vou colocar pulseira nem nada não. Porque eu acho que já tem a estapa, já tem aqui o nozinho, a blusa. Tem um drapeado aqui. Eu tô com um colar em cima do drapeado. Então eu vou tirar, não vou colocar nada de pulseira, nem relógio. Pra não ficar tanto mais informação aqui, deixar um pouquinho mais clean. E não vou colocar brinco também. No caso aqui, quando eu coloco colar, ou eu evito de colocar brinco, ou eu coloco um brinco bem pequenininho, assim. Tipo, só um pontinho, ou uma bolinha. Mas esse aqui eu não vou colocar nenhum. Vou deixar assim, bem simples mesmo. E aí, esse seria o nosso terceiro look. Se você quiser dar uma informalidade, ou um toquezinho de moda nesse look, você pode, além do vestir, usar uma bolsinha como essa aqui de palhinha. Ela é de bambu, que tá muito na moda. Então, já ficaria uma coisinha assim, bem fashion. Ou se você preferir, pode colocar uma bolsa. Se for uma coisinha um pouquinho mais formal, você pode colocar uma bolsa mais formal. Ou se você preferir também, se for super informal o look, você vai te trocar esse sapato de salto alto por uma rasteira, por exemplo. o look também ficaria muito bom. Se for uma coisinha um brinco, pode colocar um brinco. E aí, pessoal, para o nosso quarto look com a estampa vestir. Eu voltei para a estampa vestir um pouquinho maior, dessa vez uma saia azul. Aquela outra era um azul mais escuro e com a estampa um pouquinho menor. Essa aqui é a saia mais comprida e a estampa também. Deixa eu chegar aqui para vocês verem o tamanho da saia. Tá vendo? Aquela faz um babado assim, tem o estilo meio espanhola. Então, eu vou fazer um look bem mais informal com ela, que eu acho que essa saia é um pouquinho mais informal do que a outra. E com ela, eu vou usar um cropped. Esse cropped tem um texturizado aqui, então eu vou ter textura na blusa e estampa na saia. Mas, como aqui é uma cor neutra ou branco, dá perfeitamente para misturar. Fica até interessante do que se fosse uma blusa toda lisa. Agora, cropped depois do 40. Gente, dá para usar desde que tome uns cuidados, né? Tudo nessa vida dá para usar desde que a gente tome alguns cuidados. Então, eu não gosto que fique minha barriga parecendo. Então, eu só vou usar essa saia com cropped, porque ele não é um cropped tão curto e a saia é um pouquinho mais comprida. Então, a saia e o cropped emendam aqui. Nesse caso, eu vou manter aquele anelzinho que eu coloquei no dedo aqui, que eu acho que ele vai combinar bem. E vou acrescentar um brincão dessa vez. Ele até tem um tom assim meio azulado, mas é mais para verde, na verdade. Mas pode ser qualquer brinco assim mais comprido. Poderia ser até aquela argola que eu usei no começo do vídeo. Eu gosto bastante de argola. Se eu pudesse ter assim um brinco grande, seria uma argola. E aí, como eu quero fazer um look mais informal, apesar, tá vendo? Porque assim, o meu informal, eu sempre coloco uma coisa tchan, assim, para não ficar muito simplesinho. Então, no primeiro foi uma nabela de salto alto e nesse vai ser um brincão. Porque o sapato, eu vou usar um sapato bem simples. Esse sapato é baixinho, tá vendo? Ele é como se fosse uma rasteirinha, mas ele é uma sandalinha rasteira. Para ficar um look, assim, bem descontraído e com uma carinha, assim, de praia, de piscina, de campo, sabe? E aí, com esse look, você poderia colocar vários tipos de bolsa, mas eu vou usar aquela mesma bolsa que eu usei no primeiro look, que eu acho que ela vai ficar bem legal aqui. Ó, porque tem o elemento de palhinha nos pés e aí teria o elemento de palhinha na bolsa, que eu acho que combina bem aqui e dá um tom bem campestre, assim, bem tipo piquenique. Estão vestido com a toalha do piquenique. Se tiver de biquíni, pode até esticar no chão e fazer o piquenique em cima dela. Então, esse é a nossa primeira opção do quarto look. Tchau, tchau. Agora, se você gostou do look, mas não é lá muito fã de cropped, uma opção é usar essa mesma saia com uma blusa de malha, assim, podrinha, mais relaxadinha. E, como eu disse, essa saia marca um pouco, eu poderia botar pra dentro, mas eu acho que aqui, nesse caso, ficaria legal dar um nozinho aqui na blusa. Ó, só pra manter o padrão aqui, que o detalhe da saia é nessa lateral, eu vou dar um nozinho também no mesmo direção aqui do detalhe da saia, que eu acho que vai dar uma harmonia melhor. Aí você ajeita. E aí você vai usar uma blusa que não vai estar pra dentro da saia, que vai estar um pouquinho mais curta, mas que não é um cropped. Ela vai tampar um pouquinho melhor e vai dar o mesmo efeito. Vai aparecer bem o detalhe da saia. Então, essa seria a segunda opção desse nosso quarto look, com essa saia longa de vestir. Aí eu até, até pra colocar uma corzinha aqui, pra vocês verem que dá pra ir variando também, não precisa usar branco sempre, né? Eu que tenho um pouco de mania de usar branco, pra combinar com tudo, branco e preto. Mas você pode combinar com uma cor também, não precisa ser um azul exatamente igual, esse contraste fica bem interessante também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar um like, se inscrevam aqui no meu canal e me sigam nas redes sociais. O meu Instagram é o Letes Linhares e eu tenho o Instagram só de Lucas, que é o Brincando de Modinha. Deixa aqui nos comentários também, se tem alguma peça de roupa, alguma estampa, alguma coisa que você gostaria de vestir, mas tem dúvida, alguma peça de roupa que você tem no armário, que comprou e acaba não usando, porque fica lá e você não sabe como fazer pra combinar com outras peças. Muito obrigada por assistir, um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!